E o ex-ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, vai ser o novo primeiro-ministro do país e líder do Partido Conservador. A confirmação veio depois da desistência de sua única adversária, a Penny Mordaunt, que declarou apoio ao candidato. O ex-premier britânico Boris Johnson também concorri e desistiu de retornar ao comando do Reino Unido. Sunak é o primeiro chefe do governo britânico de origem afro-hindu e carrega a missão de superar a crise econômica do país. Sua antecessor, Alice Truss, durou apenas 44 dias no cargo. E em Mato Grosso, os agricultores seguem com o plantio da soja em ritmo acelerado na maior parte das regiões. Dois terços da área prevista para essa safra já foram semeados. E o Luiz Patrone vai trazer todos esses números para a gente. Boa tarde, Patrone. Bem-vindo. Priscila, boa tarde para você, boa tarde a todos. Como você destacou, Priscila, em praticamente todas as regiões o plantio está acelerado. Daqui a pouquinho eu vou trazer os números de cada região. Números esses acompanhados e divulgados sempre semanalmente pelo IMEA, Instituto Mato Grosso de Economia e Agropecuária. E como você disse, dois terços da área prevista, daqueles 11 milhões e 800 mil hectares aproximadamente, que vão ser cultivados com soja aqui em Mato Grosso nesta temporada, já foram semeados. Isso até a última sexta-feira. 66,94%, 67% aproximadamente já cultivados aqui em Mato Grosso, o que representa mais de 7 milhões e 900 mil hectares já com semente no campo. Muitas plantas já germinadas. Isso o pessoal que plantou mais cedo já está com desenvolvimento bom das lavouras também. Vamos trazer, Priscila, aquela arte, aquele gráfico do IMEA que mostra a comparação do ritmo de plantio de agora com o plantio da última safra e também com a média histórica para esse período. Nós temos então esses quase 67% cultivados aqui até agora nesta temporada, muito próximo do que estava cultivado nessa mesma época do ano passado, que foi o plantio em ritmo mais recorde, em plantio mais acelerado já registrado aqui em Mato Grosso, 68,75%. Então realmente esse avanço está acompanhando o ritmo do ano passado com uma pequena diferença apenas. A média histórica para esse período está ali em linha amarela tracejada, 42% aproximadamente, o que mostra que realmente nessas duas safras de agora e a passada o plantio deslanchou muito bem, conforme as chuvas permitiram, os produtores, claro, avançaram no campo aí com o maquinário para garantir esse plantio na janela que possibilite tanto a safra de algodão, a segunda safra de algodão, quanto também a segunda safra de milho dentro do período considerado ideal. Agora, Priscila, como eu disse, a gente traria os números das regiões. E aí fica claro, a região oeste do estado é a mais adiantada, já com 82% das lavouras já semeadas, é uma região que tem um destaque muito grande no plantio também do algodão na segunda safra, por isso os trabalhos costumam ser mais intensificados nessa região. Médio Norte vem na sequência com quase 79% da área já cultivados, Sudeste 73% aproximadamente, quase isso, Noroeste 72,4%, Centro Sul 70,7% já semeados, e a região Norte aqui em Mato Grosso com 60,6% da área total prevista já semeados. Aí fica o destaque para a região Nordeste aqui de Mato Grosso, aquela região que costuma plantar mais tarde, mas está com atraso significativo com relação à mesma época do ano passado. Apenas 31% da área foi cultivada por lá, o pessoal está aguardando a chegada das chuvas, muitos produtores preocupados com a falta de chuva e quem já plantou também com a necessidade de chover para garantir que a germinação e o desenvolvimento inicial seja bem feito. Nesse momento, 18 pontos percentuais atrasada com relação ao plantio dessa mesma época do ano passado. Esse é um panorama geral aqui em Mato Grosso, como eu disse, praticamente dois terços dos 11 milhões e 800 mil hectares já estão semeados aqui, o pessoal aproveitando para intensificar o ritmo dos trabalhos conforme é permitido pelo tempo. Contigo, Priscila. Obrigada, Patrone, pelas informações. Uma boa segunda para você.